é olhar para a classificação do brasileiro o Botafogo líder com 56 pontos Palmeiras 5-3 Fortaleza 52, Flamengo tem um jogo a menos mas esse jogo a menos é contra o Inter é contra o Inter então o Inter que está embalado aí tem quatro quatro vitórias seguidas cinco jogos aí, seis jogos sem perder então assim, não tem data ainda desse jogo se eu não me engano não tem data ainda a ver o que vai acontecer então assim, se o Flamengo perde para o Inter em pontos perdidos o Inter está na frente do Flamengo, porque o Inter chegaria a 44 continuaria com o jogo a menos um ele mata essa semana quarta-feira tem Inter e Inter e Cuiabá, pode ser? acho que é isso Grêmio cresceu um Inter e Cuiabá, não sei então assim seria mais uma posição que o Flamengo perderia na tabela, então está tudo embolado então o Flamengo está sim ameaçado está vaga no G8 ali Atlético Mineiro Vasco, Juventude Grêmio, importante vitória do Grêmio para dar uma respirada ali só que irmão, quem está com 31 ali não está livre não, está ligado? Bragantino, porra cada vez de mal, pior bem que os últimos cinco jogos do Bragantino o Bragantino tem a mesma campanha com o Flamengo três derrotas, uma vitória e um empate para tu ver a fase do Flamengo e ali Corinthians, não respirado Fluminense tem um jogo a menos também Cuiabá também tem um jogo a menos e Atlético-Guinense acho que foi, né? ele precisa de quatro rodadas para sair do G4 faltando onze para acabar o campeonato acho bem difícil acho bem difícil que consiga aí galera falando Fortaleza na frente do Flamengo e o Flamengo tem um bilhão a mais que o Fortaleza de orçamento pois é aí pegando aqui vamos pegar os jogos da última rodada vamos lá cara, eu vi Corinthians-Atleta-Guinense não vi o jogo inteiro mas vi vi boa parte eu acho que assim apesar da vitória 3x0, né? vitória contundente não é um jogo assim que você olha não sei quem viu esse jogo não é um jogo que você você olha e fala assim porra, vitória fácil do Corinthians primeiro tempo foi sufoquinho o gol do Corinthians saiu no último lance do primeiro tempo o nosso Hugo Neneca fez pelo menos umas 3 defesas 3 importantes defesas aí depois no segundo tempo o Atlético-Guinense não teve mais força depois do segundo gol ali do Romero, né? que a bola bate na trave nas costas do gol ali e aí o Corinthians cria até para fazer mais mas fica no 3x0 porra destaque para a estreia do Memphis Depay quase faz um gol, né? depois ele dá uma torcida tornozela ali fica mancando não sei se vai preocupar mas ele consegue seguir no jogo destaque para o Garro um bolão do Coronado Coronado que porra vai virar um cara muito importante mesmo sendo reserva um cara que aos poucos está se adaptando tem muita qualidade o Garro é um jogadoraço jogadoraço a gente precisa olhar e até fazendo comparações até estava vendo no Threads outro dia falando isso cara, hoje algum torcedor falando acho que era até torcedor do Flamengo a gente precisa falar as verdades hoje se para o ímpar Arrascaeta ou Garro eu escolho o Garro e é o que eu falo eu não sei se eu escolho o Garro ainda porque o Arrasca pode se recuperar e pode decidir jogos mas eu acho que a gente tem que parar de olhar para o Arrascaeta principalmente pela temporada que ele fez pelas últimas temporadas oscilando bastante e falar cara, é o melhor meio disparado do futebol brasileiro que eu falo que é o fator flamenguismo que o Flamengo olha para o próprio time e meio que desmerece os demais acha que se o Flamengo fizer tudo certinho é melhor que todo mundo e não é assim se você olhar porra, produtividade o Matheus Pereira talvez renda mais com o Arrascaeta o Garro talvez renda mais com o Arrascaeta e por aí vai então a gente tem que começar a olhar e ver que cara aquele sonho de 2019 que de fato acho que é praticamente todo mundo era melhor na sua posição no Brasil Felipe Luiz era o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro Rafinho melhor lateral direito talvez o Diego Alves não era o melhor absoluto mas porra, a zaga absurda com o Rodrigo Caio e Maria aí porra, Arão e Gerson ali melhor dupla de volante Everton Ribeiro Arrascaeta e o melhor ataque Bruno Henrique e Gabigol acabou rapaziada estamos em 2024 estamos em 2024 então é a gente tem que olhar pra isso é o Thiago Ferreira fala Arrasca 2 liberta Garro 0 é o Garro não jogou nenhum a Libertadores pelo Corinthians não sei se pelo time antigo dele não sei é o certo precisaria checar aqui eu vou conseguir checar rápido Caetano vem de informação até agora o único time que o Flá ganhou duas vezes foi o Atlético Goianiense isso explica muito a nossa situação tem time que o Flamengo ainda não jogou duas vezes mas de todo mundo que jogou é isso mas tá aí o Corinthians reagindo é um Corinthians pra gente ficar de olho porque é nosso adversário na tão sonhada Copa do Brasil tão idolatrada Copa do Brasil enfim ficar de olho nessa nessa situação aí o o Vitória ganhou do Juventude 1x0 cara não viu o jogo mas assim eu não sei quem viu o lance desse jogo que que o pênalti pro Vitória que foi um escândalo moleque foi um pênalti escandaloso todo mundo viu no ao vivo todo mundo viu no ao vivo e o árbitro não deu só que obviamente o VAR chamou ele foi lá olhou meu Deus do céu deu o escândalo ele sai cara a cara com o goleiro dribla o goleiro sofre o pênalti escandaloso que o juiz que o juiz não dá o Gustavo me lembra aqui que o Garro era reserva no Flá versus Tageres enfim tá aí o pênalti escandaloso o Vitória ganha do Juventude então Vitória vivão ali aí Fluminense Botafogo a gente falou ontem né a gente falou ontem aqui até apontou isso sobre os lances capitais porque eu entendo torcedor do Botafogo ficar puto com o Marcelo pedindo expulsão eu entendo torcedor do Fluminense ficar puto pedindo pênalti mas no meu entender de futebol assim no que eu imagino de futebol lindo feito pra mim foi bom não ter expulsado porque eu acho que não dá 80% de certeza que o Marcelo pisou pelo movimento antinatural mas assim é foda cara é foda tu mudar um jogo porque tu não tem convicção e é a mesma coisa o o Matheus Martins eu acho que ele faz aqui e depois ele aproveita pra pra soltar o braço e é um contato que dá pra dizer que é um contato faltoso mas assim porra ele tava absoluto na jogada não é que o Cano ia roubar a bola dele ele fez aquilo pra ganhar no meu mundo ideal não dá o pênis mas eu entendo quem vai ficar puto eu acho que é a linha tênue de porra se marcar não dá pra falar que é escândalo se não marcar falar que é escândalo a minha visão sei que muita gente vai espernear vai discordar e tal enfim faz parte também é e e e qual foi o outro lance ah e o lance do Felipe Melo pô aí pra mim não tem nem polêmica não é nada o Felipe Melo você vê na imagem cara claramente quando ele domina e conduz dá um passinho a mais com a bola ele tá olhando pro outro lado ele não vê que o Gregor ele tá chegando quando ele domina ele tenta botar o corpo na frente pra ter a carga mas ali não dá tempo mas ali não dá tempo porque é porra uma carga natural do jogo e aí e aí e aí e aí meu amigo é lance normal o Felipe Melo deu um olho bizarro deu um olho bizarro é vitória muito importante do Botafogo num jogo pelo que eu vi pelo que Simone até viu o jogo falou pelos melhores momentos de fato apareceu isso um jogo muito equilibrado o Botafogo com mais chances mas era um joguinho pra 0x0 muito estudado e aí o Felipe Melo contribuiu pra essa vitória do Fogudo cara Fortaleza e Bahia também não vi o jogo vi só o finalzinho tá vi só o finalzinho inclusive uma expulsão porra besta do Zé Welleson tava 3x1 na hora de repente o Bahia podia chegar no jogo tava ali perto dos 35 do segundo tempo mas o Fortaleza logo depois fez um gol e partidaça do Marinho né partidaça do Marinho fez dois golaços pra decidir o jogo agora o Fortaleza pega o Corinthians pela Sul-Americana acho que o Corinthians com o pezinho na vaga porque o Fortaleza foi muito mal no jogo de ida muito mal mesmo o 2x0 ficou barato era pro Corinthians ter vencido por mais e esse Bahia preocupa né cara esse Bahia oscila muito tomar 4 gols assim e um deles com um jogador a mais é muito preocupante é o que a gente fala aqui do do time do Rogério Senna né que é um time muito agradável de se ver jogar mas muito vulnerável dá muito espaço e toma gol com muita frequência toma 4 de uma vez o Galo poupou titulares mas ganhou do Red Bull Bragantino por 3x0 o Huck até faz um gol né o Huck faz um gol acho que ele entra no segundo tempo é mas não tenho certeza só pra se não vou estar sendo eu tinha visto a notícia que o Galo tinha poupado os jogadores porque eu vi Vasco e Palmeiras vai momento pra graçola de vocês falar ó o Vasco é seu time o Vasco é seu time é e e obviamente o Vasco não é meu time mas eu vi Vasco e Palmeiras que me parecia um jogo mais interessante é parecia um jogo mais interessante ó o Ludwig fala engraçado quase ninguém na imprensa falando da expulsão do Carlinho é que cara o Flamengo gerou tanta tanta notícia pela escolha de praticamente o time ser o mais uma vez ter perdido de uma forma como foi é que acabou saindo mas assim acabou saindo entre aspas né porque a gente fala muito isso aqui a gente fala muito isso aqui se essa expulsão do jogador adversário do Flamengo eu tenho certeza que estaria sendo falado pra caramba e Varmengo e não sei o que e sempre com o Flamengo e é o que eu falo erra todas as vezes erra pro Flamengo e contra o Flamengo só que quando erra contra o Flamengo não tem tanta a galera não gasta muita energia falando e aí no próximo erro favorável ao Flamengo a galera porra sofre de amnésia pra falar desse lance e vai falar que o Flamengo é beneficiado é sempre assim é batata sempre assim então assim foi o que eu falei a expulsão é absurda muita gente me xingou no Threads mas o Carlinhos faz o movimento pra afastar o Kahneman então pra mim ele é muito infantil se ele não faz isso ele não dá margem pra expulsão mas mesmo ele sendo irresponsável e infantil a expulsão é absurdo cara é absurdo você não pode tirar um jogador de um jogo cara porque ele faz um dá um chega pra lá no cara e raspa na cara dele tá ligado você não pode mano você não pode isso é muito absurdo é muito absurdo mas enfim aí você vê a galera do torcedor o Flamengo foi assaltado isso é roubo enfim a arbitragem horrorosa de Flamengo e Grêmio o juiz marcava tudo todas as faltinhas tudo que a gente bate na tecla aqui que a gente odeia de estilo de arbitragem ele foi ontem enfim horrível horrível muito bizarro e aí cara Vasco e Palmeiras primeiro até botei o lance do Coutinho lance absurdo absurdo só torcedor do Vasco calma calma foi só um lance gente o Coutinho entrou não foi nada demais errou até um passe ou outro ali mas enfim é um jogador que espera muito porque é muito craque muito craque eu sempre falo isso tinha uma época na minha vida que eu parava que eu estivesse fazendo para ver três jogadores jogarem Messi Neymar e Coutinho principalmente na época do Lívia gosto muito de ver o Coutinho jogar gosto muito sou muito fã minha muito fã e entrou bem ontem nada demais como eu falei errou um passe ou outro mas deu movimentação você vê que a qualidade dele é diferente e produziu mais que o Paiê que não está produzindo o Paiê produzindo muito mal aí está tipo assim óbvio que eu acho que acaba que tem que jogar porque tem a qualidade no passe e tal você vê que o Vasco é um time que não tem tantos valores tantos valores então tu vê que é um passe diferente mas não dá está lento parece abaixo fisicamente então assim eu acho que ele e o Coutinho juntos é complicado complicado então acho que o Coutinho vai acabar vai acabar pegando essa vaga aí num jogo que assim o Palmeiras que estava bem estava meio embalado Palmeiras que não produziu como eu esperava eu achei até que o Palmeiras fosse jogar porque é campo neutro ali né tinha mais torcida do Vasco mas tinha bastante torcida do Palmeiras também então imaginei o Palmeiras produzindo bastante encurralando o Vasco não foi o que aconteceu muito pelo contrário o gol do Palmeiras sai de um passe do Rayan não sei bugou a cabeça do moleque ali deu um passe para o Flaco Lopes que fez o gol e depois o Palmeiras até teve uma chance ou outra ali o Léo Jardim muito por erros do Vasco na saída de bola impressionante o Maicon errando o PH errando e aí as chances do Palmeiras o Vasco meio que ofereceu e o Vasco por sua vez teve algumas chances de gol mas assim teve mais posse de bola ficou mais no campo de ataque mas também não conseguia perfurar teve uma cabeçada ali do Verrete tem um lance bem polêmico que eu acho que não é nada eu entendo quem acha que a linha temo e dá para você interpretar quem ampliou o espaço mas ele está fazendo o que pedem para fazer ele está pulando a bola botando a mão para trás e na hora tem um momento que o braço está até mais abertinho mas na hora que pega na mão ele está exatamente recuando o braço o braço está muito colado aqui nas costas para mim não é pênalti para mim o VAR acerta em chamar porque é um lance complexo dividi muita opinião porque teve muita gente falando o VAR não pode chamar é só olhar já que o juiz deu fora da área se o VAR viu que é dentro da área tem que só apontar para dentro só falar que é pênalti o juiz não precisa ver eu falei gente o VAR é exatamente para isso se o VAR acha que o juiz interpretou de forma errada ele pode chamar ele pode chamar e falar assim cara eu não acho que esse toque de mão é para pênalti então assim eu acho que o protocolo do VAR foi seguido acho que o protocolo do VAR foi seguido e na minha visão isso não é pênalti mas entendo o torcedor do VAR fica puto porque provavelmente na próxima rodada vai ter um lance igualzinho e vão dar pênalti provavelmente já teve um lance igualzinho em alguma rodada do campeonato brasileiro e deram pênalti então é isso o que mais irrita todo mundo é a falta de critério é a falta de critério então vai ter lance que vai ter um um soco um tapa mais assintoso que foi o do Carlinhos e o juiz vai dar amarelo ou não vai dar nada e o do Carlinhos que pega de raspão aqui chega para lá tomou vermelho direto e é isso é essa porra aí o VAR é essa porra aí o VAR é essa porra é só para passar aqui aí Flamengo e Grêmio falamos muito aqui ontem Cuiabá e Cruzeiro 0x0 não vi nada caralho cresceu me atlas paranaense 0x0 eu vi aqui nos melhores momentos que o Mikael pegou pra caceta acho que mais um goleiraço que o Capo está formando e São Paulo e Inter enfim também não vi o horário do Flamengo mas cara o Inter reagindo o Inter reagindo com Rode Machado precisava dar uma resposta então assim o Flamengo é tão maravilhoso que o Inter estava na merda a temporada inteira o Flamengo vai pegar o Inter embalado enfim enfim Allan Patrick jogando muito de novo mais do mesmo e o Inter tem qualidade né cara é um time com qualidade se encaixar aí pode ser que brigue por essa vaga na Libertadores já estava brigando já estava brigando e aí o Flamengo